Olá, salve, salve, radar entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo www.tve.com.br e também por nossa página no Facebook. Sexta-feira e vamos fechando essa semana na qual comemoramos os 25 anos de atividades deste programa, colocando em TVE aberta a pluralidade da produção cultural do Rio Grande do Sul, informação com comprometimento público, senso crítico, responsabilidade e respeito com as mais diversas formas de pensar e agir. Então, para começar, em nome da nossa equipe de produção, muito obrigado a todos que contribuíram para que a gente siga fazendo esse trabalho, que sim, a gente acredita que é fundamental para a cadeia produtiva da música e do audiovisual, para a formação da identidade do cidadão gaúcho e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa através do conhecimento, da cultura e da informação. Agradecimento especial à técnica da Fundação Piratini. A gente aqui sempre pensa no produto, ou seja, no programa, a gente pensa direcionado para quem assiste, mas sem as pessoas que trabalham aqui, nada disso existiria, ao menos não da maneira e com comprometimento que existe hoje, tenha certeza disso. Dados, parabéns a todos, seguimos então. Bom, hoje tem música ao vivo com a banda Renascentes, já já eles tocam, mas antes tem mais alguém além de mim querendo dar parabéns ao Radar. Parabéns, Radar, pelos 25 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte da história desse programa incrível, palco de tantas bandas e de tantos artistas. Segunda-feira, seis e meia da tarde, Radar invadindo a sua tela. Você já viu aí o pessoal da Caçorro Grande, está só aguardando, vão abrir o programa. A entrevista mais peculiar que eu gravei aí no Radar foi no acampamento Farroupilha. Nós fomos na época até o acampamento tentar entender, conversando com todos aqueles gaúchos lá, tradicionais, pilchados, o que era ser um gaúcho de verdade. E levamos conosco uma banda que era de uns meninos, todos eles de cabelo comprido, unha pintada de preto, lente colorida e eles tocavam em cima de pernas de pau. É o que a gente fez? A gente entrou no Parque Farroupilha, eu a cavalo e os meninos em cima das pernas de pau. A gente fez a entrevista dessa maneira, falando, lógico, sobre a banda, os projetos e tudo mais. A gente está aqui, pleno Parque Harmonia, Semana Farroupilha. Eu convidei uma galera aqui da banda, o Eolk, que estão aqui, para a gente bater um papo, falar um pouco sobre música tradicionalista, música que não é tradicionalista, mas que busca um pouquinho lá das raízes, é isso? E, na sequência, eles também nos ajudaram a fazer essa entrevista. E eu lembro até hoje como a gente finalizou essa entrevista. Foi um daqueles gaúchos, pilchados e tal, bem tradicionais, respondendo o seguinte. Bom, é isso. Parabéns, Radar, TVE, Fundação Piratini. Muito obrigada por tantos amigos que por aí passaram, muitos colegas que continuam por aí na luta. Vida longa à cultura. Um beijo. Eu não acredito em Lenon Amor nunca se sabe Eu não preciso do teu aceno Pra atravessar a porta que se abre Eu não acredito nas estrelas O céu é grande demais O céu é grande demais Eu não preciso de mais problemas Pra me provar que sou capaz Eu só acredito em nada Eu só acredito em nada Eu só preciso Não precisar De nada Que me ponha de joelhos Eu não acredito no semáforo As cores são muito mais que isso Eu não preciso do teu afago Pra refazer o meu sorriso Eu não acredito no papel vazio Cheio de histórias escondidas Eu não preciso do teu elogio Pra esconder as minhas feridas Eu só acredito em nada Em nada Em nada Em nada Diante do espelho Eu só preciso Eu não preciso Não precisar De nada Que me ponha de joelhos Eu só acredito Eu não acredito No nada No nada No nada Diante do espelho Eu só preciso Eu só preciso Não precisar De nada Que me ponha de joelhos Eu só preciso Tranquilo Eu só preciso Renacentes fazendo som ao vivo no Radar de hoje Daqui a pouco tem mais música e um bate-papo com eles Bom dando sequência e finalizando a série Que a gente preparou pra vocês nessa semana de aniversário do Radar tem agora a primeira parte da matéria sobre novas plataformas, sobre streaming, redes sociais e como isso tudo influencia na produção musical e na trajetória das bandas. Confere aí. Lembro na época que a gente começou a trabalhar com bandas e tal, em português tinha uma gravadora Isaek de 8 canais ali na Carlos Gomes e uma de 16 no centro. Hoje a produção já é... o mundo evoluiu muito, está acessível, está na mão de todo mundo, todo mundo tem quantos canais disponíveis em casa, plugins, etc, 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 etc. Com isso veio também um avalanche de produção, muitos artistas, muitas bandas e o veículo hoje é a digital, é a internet. A gente sempre teve essa coisa muito persistente, sabe? Muito de, cara, se não tem ninguém para fazer pela gente, vamos ver os canais que estão rolando. Hoje tu tem acesso ao streaming, por exemplo, que tu não tinha há anos atrás numa rádio. Tu consegue ir a partir de um trabalho que tu faz com uma playlist no Spotify ou uma série de conteúdos para o YouTube ou, sei lá, promoções que tu vai fazer no Facebook. Toda essa questão de social, tu pode hoje ativar, se tu ativar da maneira correta, tu tem resposta do público. Tudo que a gente faz hoje, inclusive de divulgação, de prospecção, de tudo que envolve a banda, ele é 90% digital. A única parte que ele não é digital é basicamente quando a gente está tocando. E mesmo assim, a gente tenta sempre colocar alguma coisa assim, porque tu consegue pegar com que o cara lá da Paraíba veja o show ao vivo através de um canal de streaming, por exemplo. As plataformas de streaming, elas estão crescendo a cada dia, pega aí Spotify, Deezer, iTunes e outras, é a maneira do artista conseguir distribuir a sua música. Então a gente parte do fim do físico, do acesso físico para a nuvem. Então toda a nossa produção está na nuvem. Aí como chegar nas pessoas, esse é o grande ponto. O que tu vai fazer para chamar atenção no meio desse monte de coisa que acontece. Tu tem hoje na internet, tu tem a mesma possibilidade de colocar a tua música do lado dos Rolling Stones, coisa que tu não tinha antigamente. Hoje tu tem, está na mesma plataforma deles, de grandes bandas. Tem exemplo de uma, mas isso serve para várias outras. Mas ao mesmo tempo, como tu vai chamar atenção ali dentro. O que tu faz de diferente. Acho que a primeira coisa que as bandas tem que tentar encontrar é uma personalidade. Se diferenciar de alguma maneira das coisas que já existem. Porque por que eu vou ouvir uma banda que se parece com os Stones, se tem os Stones, uma banda que se parece com tal coisa que já tem. As pessoas buscam o original. De volta aí com mais uma felicitação de aniversário. Ah, obrigado a quem usou as redes sociais para isso. Também lembrou de alguns ex-apresentadores que passaram por aqui. A galera lembrou do Frank Jorge, do Ike Thomas, do Bob Bales, da Cris Bartsch e por aí. Bom, segue em contato e continua participando. E confere o vídeo e vê se tu lembra desse cara no radar. Olha aí. Fala galera do radar. Que honra, hein? Que honra. 25 anos eu participei dessa história. Foi muito legal. E esse programa realmente cumpre um papel fundamental aqui na cultura do nosso Rio Grande do Sul. Abraço para todos os apresentadores de agora, do passado. Realmente o programa radar é muito importante. Parabéns pelos 25 anos no ar. Valeu! A gente está curtindo o radar show com o Grafo Reia, estilo harmônica. Essa rapaziada aí que já está agitando o som. Eu faço bastante tempo. Oi, Frank Jorge. Hoje o Frank Jorge tentou na sala ali do radar. Ficou contando suas histórias do rock'n'roll. Já vários anos que passaram. É verdade, Frank, que vocês estão mais para Campo e Lavoura do que para o rock'n'roll? Exatamente. Nós estamos mais para fogo de chão do que para... Seriedade. Pra quem serve alguém Que pergunta tanto Quem não sabe como mentir Não entra no bando Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus As contas pra pagar A todos os reféns Da mesma jornada Espero o fim do dia lento Pra não ser mais nada Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus As contas pra pagar As contas pra pagar As contas pra pagar As contas pra pagar Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus Mais um a menos na fila, no ponto e no banco Mais um a menos na rua, na esquina, no ônibus As contas pra pagar Renascentes fazendo som aqui no radar Tocando músicas novas de um breve disco Daqui a pouco eles contam pra nós sobre isso tudo Bom, curte aí a segunda parte da nossa matéria Sobre streaming, redes sociais e novas formas de fazer, distribuir e pensar música Começou a estudar assim, cara Primeiro vamos organizar a banda O que que a gente é? Qual é a nossa proposta de valor? O que que a gente tem? O que que a gente faz? É uma parte chata, não é a parte musical legal do show, da gritaria e tudo Mas é uma coisa que é importante Que internamente a gente sempre teve isso muito claro Onde que tá os nossos pontos fortes, fracos? Onde que tá o nosso público? Quem é o nosso público? Tem que conseguir personalizar, personificar esse público Aconteceu com a gente uma coisa que foi muito legal Que assim, há dois anos atrás Uma marca gringa de tênis e roupa, enfim Eles estavam com um projeto Que eles iam levar 80 bandas de diversos países De qualquer país pra 12 estúdios do mundo pra gravar Foi um processo que foi totalmente digital Que a gente descobriu lá Então tipo, a oportunidade que a gente teve Todo mundo teve A gente mandou muito material de turnê Vídeos que a gente fez Depoimentos de pessoas que a gente coletou na internet Então a gente usou todo esse ambiente digital Pra dar o respaldo que a gente precisava pra participar disso E a gente foi escolhido pra ir pra Austrália gravar um disco Num estúdio gigante Onde o ACDC gravou Bruce Springsteen, o Metallica Então quando que a gente aqui, sulista Sabe, no fim do Brasil Pensaria que ia pra Sydney Pra gravar um disco de graça Cara, essas experiências são demais O que não pode rolar é o lance da acomodação digital Tu achar que assim Eu tenho meus 1500 amigos no Facebook Eu vou postar pra eles e tá tudo certo Não preciso fazer mais nada Aí eu erro, né? Porque aí tu tá divulgando dentro de casa Tu vai divulgar o show pra tua mãe, pra tua irmã Pra teus amigos Eles vão ir no primeiro Vão no segundo, no terceiro Não querem mais saber E aí tu não cria um público, né? Tem gente que prefere colocar lá a música free pras pessoas Coloca lá Eu acho que tem que fazer a tua música circular Aí depois disso Tu vai conseguir fazer shows Porque tem aquelas Como é que tu vai viver da música, né? Tipo, pô, beleza Não tenho mais o disco Eu não ganho mais grande Vendo dentro do disco Como é que eu vou sustentar a minha arte, né? E que com certeza é um problema Quem quer viver de arte, né? Então tem várias maneiras que você pode fazer isso É através do show Através de material de merchandising Através de parcerias com marcas Por que uma marca bacana não pode te patrocinar como artista, né? A gente conseguiu criar um modelo, digamos, autossustentável Onde a gente mesmo produz os nossos videoclipes A gente produz o nosso merchandising Que basicamente é o que a gente vende nos shows E o que também ajuda a manter a banda funcionando A parte de... Sem esquecer da parte de composição Porque a gente tem que manter Porque no final das contas, né? É tudo em função da música Tá tudo mais profissional também, né? Então isso é bacana Não pode perder, claro, o romantismo A alma ficar só Eu vou fazer sucesso, eu quero isso Acho que sucesso é consequência de um trabalho bom Bem feito, bem estruturado, né? Então a banda que se reúne Os caras se encontram E dizem, ah, a gente quer fazer sucesso Sei lá, acho que não é o melhor caminho, né? Acho que primeiro buscar uma... Como eu falei antes Uma causa, uma verdade É buscar um objetivo Por que eu faço música? Pra quem eu faço música? E o que eu quero comunicar com a minha música? Acho que quando essas perguntas forem respondidas Tu já tem um caminho E com certeza vai chegar em algumas pessoas, assim, né? O porquê da tua música, né? Renascentes fazendo som ao vivo Aqui no Radar, hora de trocar uma ideia Sobre projetos, inclusive Já tem músicas Porque já estão mostrando músicas novas Que vêm num próximo álbum Já vai direto no próximo álbum a pessoa, né? É, esse tão esperado segundo disco da gente, né? A gente já tá trabalhando Tem algumas músicas na manga E vai ser um pouquinho diferente do primeiro A gente tá curtindo um monte, assim Uma vibe diferente Uma vibe nova, assim Uma experiência nova Composições, estilos A gente vai amadurecendo inevitavelmente, né? E o primeiro álbum foi uma coisa mais eclética Esse eu acho que vai ser mais focado num estilo, assim E qual seria essa pegada aí, cara? Ele tem mais groove, assim Apareceu isso no primeiro disco Mas variou muito também Tinha uma pegada mais rock'n'roll, assim Algumas faixas E agora esse, ele tá Ele tá com uma pegada forte Mas ele tá mais Naquele estilo, assim De grooveira mesmo Bom, aqui a galera já conseguiu Ter uma ideia, né? Porque mostraram músicas novas Mas já vem single pela frente também Pelas redes aí também, né? Ah, daqui a pouco a gente já tá lançando um single aí E... E a gente tá... Tá acostumando o pessoal a ouvir essas músicas ao vivo, né? Pra quando a gente lançar O pessoal já tem uma receptividade um pouquinho maior Então a gente tá procurando A gente tá fazendo as escolas, né? O lance das escolas A gente tá tocando nas escolas aqui do Porto Alegre Pois é, né, cara? A gente tava falando durante essa semana A gente falou bastante com uma série de pessoas Sobre o que fazer, como fazer Como levar a música pro público E vocês pintaram Vieram com esse projeto, né? Na verdade não é uma ideia nova, assim Mas resolveram utilizar desse formato Que é levar a música até as escolas Isso, Dionísio Fala um pouco aí sobre esse projeto aí, cara É, bem como tu falou, né? Vou tirar um pouco daqui pra gente A ideia não é nada nova, né? A gente... Várias bandas da década de 60 e 70 Começaram nas escolas, né? E a gente viu com a necessidade Acho que também um pouco com essa questão toda das ocupações Que foi uma coisa que a gente se identificou muito Com a forma como as escolas se posicionaram, né? Frente a todas as questões que estão ocorrendo, enfim E a gente resolveu lançar essas novas músicas As primeiras pessoas que escutaram as novas canções Foram justamente as pessoas de colégio, né? Nós escolhemos três escolas iniciais Já fizemos em duas A gente fez na escola Padre Hells A gente fez no colégio agora Ernesto Tornelles Próxima semana nós vamos fazer no Protássio Alves Então a ideia foi essa, né? Levar o nosso show A gente tá recolhendo material de audiovisual também A gente vai fazer alguns teasers, alguns vídeos Justamente pra mostrar pras pessoas Como é que é a percepção daquela galera que tá ali no colégio A gente já escolheu a hora do intervalo, assim Pra ser uma coisa, de certa forma, meio surpresa Fazer parte do cotidiano deles, né? Então a gente começou com toda essa função das músicas novas Justamente nas escolas Porque a gente acha que uma forma de levar Enfim, propagar a arte, a cultura É levar pra quem também não tem tanto acesso, assim, né? E a receptividade é excelente, né? Então é uma experiência ótima Muito boa Foi excelente pensar que a gente tá trabalhando numa ideia Que a galera já tá refazendo Reestruturando a sua relação com os seus espaços Com as escolas O movimento de ocupação tem muito disso Então ocupar com arte também E cultura esses espaços De estudo e de conhecimento é fundamental Gurizada Então também Então lembrando, então, dia 18 Galera do Protasso Alves chegar junto Porque vai participar também dessas imagens também Então às 10 e às 16 horas Nos intervalos do dia 18 No Protasso Alves E mais informações da Renascentes Na página da galera Valeu pela presença de vocês aí Nessa semana especial pra nós aí Foi massa ter vocês aí E a gente encerra E encerra o programa É isso já, gente? Pois é Encerramos a semana, cara Encerramos o programa E a gente encerra No melhor estilo que o Radar pode fazer Que é com música Com rock Então, Renascentes Obrigado pela presença de vocês E bora de som Parabéns, Radar, né? Bora E bora de som Eu não sei dividir Estar e vir Do meu coração Eu não sei se vou Cantar no tom Eu não Eu não sei se vou Aeronaves de papel Me trazendo do céu ao chão Eu não sei se vou Sumir em vão Eu não Eu não sei se vou Contente a moça vista Me dá o anel sem mão Tem a luz amor Pobre sonhador Pobre sonhador Eu não Pobre sonhador Aeronaves de papel Me trazendo do céu ao chão Eu não sei se vou Sumir em vão Sumir em vão Eu não Eu não sei se vou 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 Contente a moça vista O anel sem mão Tem a luz amor